Vai começar a batalha! Olha ela pro nada! Deixa ela dar o seu talento nessa improvisada! Então se liga mano! Fica a mela nessa improvisação! Cheguei na final, mas não desmereço! E na caminhada solta no começo! E talento você vê que tem de berço! E agora no freestyle você vê que eu não tropeço! Bagulho é muito louco, eu te jogo na lona! Não fala de selvagem porque isso você toma! Bagulho é muito louco, na santéia nós te quebra! Não sou selvagem, sou leão, rei dessa roupa de pedra! A trilha é desse jeito que nós faz! Fala de mina e prova que não é capaz! Sabe na moral, eu provo que cê é moleque! Quando cê fala de mina, eu sempre vou falar de rap! Mas a promesa, o moleque se acostuma! Não fala de mina porque você não tem nenhuma! Mas a promesa, eu fico aproveitando! Não tem nenhuma mina e o moleque te esculachando! Barulho pra batalha! Barulho pra quem curtiu as irmãs do gringo! Barulho pro rap! Do rap um a zero que ele não começa! Pode passar, cê vê que eu sou cristalheiro! Agora é o gringo apanhando pro brasileiro! Na moral, vai pra puta que pariu! Cê é gringo e não representa a porra do Brasil! Vai dar firmeza, eu sigo no instrumental! Cê vê que meu talento é interestadual! Representa o estado, pode ir pra na moral! E nesse estado na batalha é seu terminal! Bagulho é muito louco, é rima boa, classificada! E agora represento na improvisada! Sua rima é decorada e não dá pra entender! O beat é baixo, abaixa o nível pra ficar igual você! Mano, assassina! Abaixa o meu nível, mas eu vou passar por cima! Pode pôr, pode pôr! Pode pôr, pode pôr! O nível baixo, mano, aí que cê se fudeu! Da hora é um bagulho aqui, cê não percebeu! Cê vê que no verso eu vou além! Se o bicho é baixo, da hora, mano, aqui cê se deu bem! Cê se deu bem, só que eu sou compatível! Da hora que ele é até igualzinho o seu nível! É igualzinho o seu nível, cê até adivinha! Só que, mano, cê vê que eu chego na palhinha! Eu chego na palhinha e vê que eu sou verdadeiro! E pode pra ser homem e eu te mato no terceiro! Mano, cê é viado! Vê que eu te mato aqui no improvisado! Então se liga, eu chego pra falar! Da hora, mano, uma mulher pelada! Coisa que cê nunca vai pegar! Aí cê não aguenta! Vê que na rima o gringo aqui já almeja! Ameja! A minha rima aqui é notória! Enquanto cê é viado nunca vai almejar uma vitória! Barulho pra batalha! Aí, família, por onde a gente se começou! Barulho pra quem conheceu acima do do rap! Barulho pro gringo! Do rap! Gringo! Terceiro! É mina pelada, represento nessa linha! Eu pego ela pelada, essa aqui tá de calcinha! Mas tá beleza, mano, só a ideia é frouxa! Você não pega as mina, é um famoso pau na concha! Calma, é tão esperto, eu sei improvisar! Diferente de você, eu também sei respeitar! Mas pode parte no verso, eu vou além! Eu respeito, me respeito, pode falar, você não tem! Só que a rima é verdadeira, é que eu dou uma palhinha! A seca é viado que não tem! Fazendeiro come a coelhinha, come a coelhinha! Só que a rima te corrói! Cê é viado, nunca vai comer uma da Playboy! Então se liga, mano! Eu chego aqui na pista, se come mesmo! Mas infelizmente, só pela revista! Cê entendeu? Eu sei que é viado, só comi elas pela mão! Não como a mina da Playboy, mano! O bagulho é muito louco, agora eu sigo improvisando! Você vê que a rima aqui não é decorada! Acala a boca, cê comia as noinha da sua quebrada! Põe dar sorte! Ei Não Porquê que esse liga, mano? Eu mando aquilo improvisado, cê vê que tá zoado aqui não é o aliado! Então essa é a estética, o gringo já te retalha! Quer falar de que? Se você pega as liguinhas da Somália É da Somália, eu fico de baile Isso aqui é baile, então ficou a neguinha no baile, tio Pra não ser perdalinha Se é que se eu consigo lá, só usa essa mesinha Só que mano, o gringo aqui não para Eu imito até o Mr. Catra Então se liga, eu fico aqui, chega na trilha E pode ir, pai, eu até formei uma família Você imita pode ir, pai, então para e ACM ele Mas o melhor fordido, esse pai é filho dele, tio É, só que nessa porra, mano Eu já te rito, como perdido se o rap pra você É sempre um labirinto, é sempre um labirinto E eu falo assim, pra mim também é um labirinto Mas eu nunca acho um fim Barulho pra batalha Aê família, daqui saiu campeão, demorou? Sem aquela putaria Tô falando sério, sem aquela putaria Quem faz isso aí não batalha mais aqui Barulho pra quem curtiu acima do gringo Barulho pra quem curtiu acima do rap Gringo do rap Gringo do rap Isso aqui é uma família gay para os irmãos Cê tá ligado, que irmã não desanima É o brinquedo que quando faz app, grita da rima Até porque, além dele tem um gol O bagulho no bloco, nós representa no som Tem o gringo, que o moleque é pistaleiro É de outro país, mas representa os brasileiros Tem o insano, que por aqui não desanima É o moleque bem bolado e refleta na rima É o Vilela, pode falar que não é meu que é gay Vilela é o sobrenome logo da minha ex Tio, tá muito obrigado Tio, tá muito obrigado